Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que conseguiram se libertar das suas prisões e hoje vivem com muito mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Alan Nicolás, um grande empresário, um cara que já faturou milhões aí na internet, mas que hoje tem uma clareza muito forte do porquê de fazer o que ele faz. É um cara que já viveu vários ciclos aí e hoje ele tem uma vida lendária. E ele vem falando sobre esse conceito no seu podcast, vem trazendo muito conteúdo, muita sabedoria aí. Nessa conversa hoje ele deu uma aula, você vai sair daqui com a sua cabeça fervendo, explodindo de pensamentos, porque ele traz vários questionamentos profundos sobre a vida, sobre como começar na internet, sobre as decisões que você deve tomar aí para não cair em armadilhas do marketing digital. Então foi uma conversa muito profunda, muito transparente, que sem dúvida vai te inspirar a tomar decisões mais sábias aí nos seus próximos passos, mas acima de tudo, viver uma vida lendária, parar de ficar ali só no nível da sobrevivência, de uma vida medíocre, de uma vida mediana. Então você vai aprender a reconectar com a sua essência, entender o porquê de você fazer o que você faz e seguir em frente aí nos próximos passos. Mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações aí e assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora para o Talk. Então, galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Alan Nicholas. Alan, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. O prazer é meu. Então, ó, vamos lá. Alan, eu sempre gosto de começar aqui a conversa perguntando, não o que você faz, mas sim quais são as suas paixões. Então diga aí para a gente, o que está batendo mais forte no seu coração hoje em dia? A minha paixão sempre foi sabedoria. Então é algo que me acompanha desde pequeno. Eu sempre falei que era um parafuso solto que eu tinha. Porque eu sempre gostei, por exemplo, de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Porque pessoas novas não tinham mais conhecimento ou mais sabedoria do que eu. Então eu sempre fui muito conectado a isso. E hoje, que eu tenho tempo e dinheiro para poder fazer isso de uma maneira mais aprofundada, é onde eu me dedico mais. É a minha paixão onde eu coloco mais tempo, né? Eu também sou apaixonado pela natureza. Então eu gosto muito de passar tempo na natureza. Foi o que a gente fez lá, né? A gente andou de caiaque lá. É uma prática que eu tenho, mas não é necessariamente o caiaque, e sim o contato com a natureza. É uma coisa que eu gosto muito. E eu também desenvolvi uma paixão pelo empreendedorismo. É uma coisa que eu gosto demais. Hoje eu defendo muito o empreendedorismo consciente. O que é o empreendedorismo consciente? É empreender pensando não só em toda a... Em tudo que aquela empresa que a gente está criando vai gerar de valor para a sociedade, para os clientes, para os funcionários, porque isso é um degrau que poucos empresários já chegam, mas que vai além disso. Que é empreender sem estar na corrida de ratos. Sem estar naquela corrida por mais... Só mais dinheiro, só mais fama, só mais poder. Mas isso que eu chamo de empreender de forma consciente. Então, sabedoria, natureza, empreendedorismo e amigos, família. É uma coisa que eu gosto muito de passar tempo com pessoas que eu amo, que eu respeito. Então, eu tenho cada vez mais, até mesmo através dessa consciência, desse empreendedorismo consciente, colocando mais tempo para as pessoas que eu amo, passando mais tempo com elas. Então, eu diria que são essas quatro coisas aí que são minhas paixões. Muito bom, muito bom. E você falou de empreendedorismo consciente. Isso, na sua definição, traz para mim um alinhamento muito forte com uma vida intencional. De você botar intenção em tudo que você faz. Seja no empreendedorismo, seja no seus relacionamentos, seja nas decisões que você tem na vida. E, para mim, a vida intencional é a melhor definição do minimalismo. Que é você dar uma razão muito forte de existir para tudo que você permite entrar na sua vida. E eu sei que, como você é um grande amante da sabedoria, deu para sentir isso no seu podcast, também nesses episódios que eu pude acompanhar aí, nas suas escritas e nas suas reflexões. Eu queria entender um pouquinho mais, porque eu já vi aqui várias pessoas comentando, pô, o podcast do Alan é bravo, virado. E você deu o nome de Vida Lendária, né? Então, fala para mim como foi a construção desse conceito e o que é uma Vida Lendária. Quando a gente não tem dinheiro, a gente busca... Eu acredito que a liberdade é uma das maiores buscas de todo ser humano. Todos nós queremos ser livres. E, no começo, nós queremos liberdade para. Ou seja, liberdade para poder comprar o que eu quiser. Liberdade para poder viajar para onde eu puder. Liberdade para fazer meu próprio horário. E quando a gente começa a pensar em liberdade para, a gente começa a pensar numa vida épica. O que é uma vida épica? Uma vida onde eu vou estar lá em cima da montanha, gritando. Uma vida onde eu vou estar dirigindo minha Ferrari, meu Porsche. Onde eu vou estar fazendo acontecer, rasgando dinheiro. Onde eu vou ter liberdade para. Só que quando a gente entende que esse é só um pedacinho do labirinto que a gente vive, o que a gente chama de vida, a gente percebe que a verdadeira liberdade é uma liberdade que começa com liberdade de, e não liberdade para. Liberdade da mente. Liberdade de um trabalho das nove às cinco. Liberdade das coisas. Quando a gente começa a se libertar das coisas, a gente começa a encontrar a verdadeira liberdade. E as pessoas que se libertam das coisas são pessoas que começam a deixar um legado, porque elas querem deixar algo que é maior do que elas mesmas. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu percebi que não fazia sentido eu estar admirando pessoas com vidas épicas. Eu queria me conectar com pessoas que eram lendárias. E às vezes uma pessoa lendária não necessariamente vai ser uma pessoa que conquistou muito dinheiro, que foi um grande empresário. Uma pessoa lendária às vezes é uma avó de família que se sacrificou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que passou adiante o seu conhecimento. E eu comecei a notar que o que eu mesmo não era o épico, era o lendário. Era algo que vai sobreviver além de nós. Então, me veio muito essa coisa do lendário, sabe? Começou a ficar uma coisa na minha cabeça, grudando na minha cabeça isso. E eu sempre quis transmitir conhecimento. Como um cara apaixonado pelo conhecimento e a sabedoria, eu sempre senti que era um dever meu, sabe? Tipo, é uma coisa que, sei lá, está aqui dentro, assim, cara. Tu tem que falar, tu tem que falar, tu tem que falar, tu tem que falar. Quem escutou o episódio 1 sabe que por muito tempo eu fiquei preso nessa síndrome do impostor, né? Mas eu não sou bom o suficiente ainda para falar. Eu não tenho isso para poder falar. Eu não tenho aquilo para poder falar. Só que eu sempre ardei muito forte dentro de mim. Até porque tem uma frase de Sêneca que ele diz isso, né? De nada adianta todo o conhecimento do mundo, toda a sabedoria do mundo, se eu não puder compartilhar com os meus amigos. E era uma coisa que eu criei o meu podcast, o Vida Lendária, para exatamente os meus amigos escutarem. E sabe o que me dá mais orgulho? Não é, tipo assim, ter por cento de milhões de pessoas que vão lá, vão escutar. Me dá orgulho, meus amigos, por estarem aqui comigo. O Bruno, o Ala, a galera me acompanhar. Os meus amigos escutarem. ser gerado valor na vida deles e eu ver isso no dia a dia deles. Que aquilo está mudando a vida deles. E para mim isso é legado. Isso é uma vida lendária. Então se eu puder ajudar mais pessoas ainda, meus amigos, excelente. Mas a minha missão é conseguir conversar com esses malucos que de alguma forma vai fazer sentido para eles aquilo que eu vou falar. Porque eu falo sobre coisas que são diferentes, que realmente batem no normal. Eu sempre fui um cara muito provocativo, sabe? De ter ideias que fogem do comum. E eu sempre deixei muitas pessoas nervosas comigo por conta disso. Porque quando a gente fala coisas que fogem do comum, do senso comum, a gente está batendo diretamente no ego coletivo. O ego coletivo, ele não quer se ferir. Então ele bate contra. Então todo grande pensador acaba tendo uma resistência muito grande sobre aquilo que ele pensa. E o pequeno pensador, como é o meu caso, também contra. Eu fico feliz, assim. Para mim, uma vida lendária é você conseguir deixar um legado. Algo que seja acima de você. E você pode fazer isso de várias maneiras. Deixando o legado através de uma empresa que vai ajudar as pessoas. Deixando o legado através da sua família. Uma família muito bem construída. Deixando o legado através de um livro, através de um podcast, através de alguma coisa. No meu caso, eu acredito que esse conhecimento que eu vou deixar vai ser o maior valor de todos. Por mais que eu esteja criando empresas conscientes. Empresas que têm um grande impacto social. Cada vez mais direcionado a isso. Eu acredito que vai ser esse conteúdo que eu vou continuar criando dos podcasts. Que talvez um dia se tornem livros. Um dia talvez se torne outra coisa. Mas eu acredito que ali, talvez um, talvez outro, vai poder virar a chave de algumas pessoas. E vai se tornar algo que vai gerar muito valor para elas. Mas é isso. Muito bom. Cara, muito bom. Eu conectei muito com o que você disse em relação... A conexão de uma vida lendária com liberdade. E a sua visão de liberdade para... Para uma liberdade mais elevada, real. Que é a liberdade D. Então isso conecta muito com o que o meu amigo Gustavo Tanaka. Ele me disse uma vez que se tornou um dos meus lemas aí em busca de liberdade. Que a verdadeira liberdade é precisar menos. Então esse desapego e essa desassociação da necessidade de ter. E de acumular. E todas essas questões que envolvem a posse. Que é uma das grandes dificuldades e razões do sofrimento humano. Olhando muito para o budismo. Que traz essa questão das duas grandes fontes de sofrimento. Que é o apego. O desejo de desejar. E também a aversão da dor. Então a gente fica sempre nessa dualidade. E isso nos causa essa dor constante. Então a vida lendária estar relacionada com a busca de liberdade. Para mim fez muito sentido. Ressoou muito forte. Agora uma dúvida que eu tenho. Que eu sempre busco um pouco mais de sabedoria. Com pessoas que eu admiro e considero sabedores. Você acredita que existe a verdadeira liberdade? A real liberdade? Ou a liberdade é uma ilusão? A verdadeira liberdade é a liberdade da mente. Aqui a gente está entrando num assunto que é bem profundo. Mas a verdadeira liberdade é a liberdade da mente. É a liberdade total dos desejos. A liberdade total da associação com a nossa mente. E é onde a gente encontra também mais felicidade. Mais plenitude. Enquanto a gente está num ciclo vicioso de desejo por desejo. Do desejo do mais. A gente nunca está satisfeito. E onde é que eu vi isso? Eu sou um cara que vem de origem extremamente humilde. Tipo assim. Eu sou um cara que tinha que costurar a própria roupa. A própria escola. Ficava sentindo para a merenda. Na hora de ir no supermercado. Muitas vezes tinha que devolver alguma coisa para a partilheira. Porque eu não fiz a conta direito e faltou dinheiro. Então. Eu não. Eu me saciei, digamos assim. Rapidamente no marketing digital. Porque rapidamente eu já tinha muito mais dinheiro do que eu imaginei. Jamais imaginei que eu teria. Só que não parou por aí. Aí que está. Quando tu descobre como criar riqueza. Onde tu encosta vira riqueza. E eu comecei a... Eu sempre fui um cara que busquei os fundamentos. Então. No momento que eu entendi os fundamentos da geração de riqueza. Eu até falei no podcast. No episódio 7. Que é o Amente Milionário. Eu falei para minha mãe. Quando eu entendi. Deu aquele estalo. Na inocência. Eu fui conversar com ela. Sobre esse assunto. Por quê? Por que na inocência? Porque ela não ia entender o que eu estava falando. Ela ia achar realmente que eu era maluco. Porque eu falei para ela. Mãe, eu já sou milionário. Porque tipo assim. Despertado. Tipo assim. Cara. É isso aqui. É só fazer isso. E ela. Como que está viajando? Como assim? Eu falei. Não. Porque assim. Primeiro tu tem que ser. Para depois ter. Então eu já sou milionário. Porque eu já entendi. É só fazer isso. Está tudo aqui na minha cabeça. Ela falou. Nossa. Você está viajando. E tal. Isso foi dois, três dias antes de eu viajar. Ir morar em Florianópolis. E... Um ano e quatro meses depois. Eu já tinha meu. Um milhão. Não faturar um milhão. Um milhão eu já faturava. Tipo assim. Mas tem um milhão na minha conta. Sabe? Então foi um ano e quatro meses depois. Que eu. Deu esse estalo. Pum. Já sei como ter um milhão. Já fui para lá. E... Depois quando tu aprende a fazer um milhão. Fazer dois é assim. Né? Foi alguns meses. Eu já fiz dois. Mas alguns meses eu fiz três. Eu sempre fui fazendo. Então quando tu aprende os fundamentos de qualquer coisa. É muito fácil de fazer. Hoje. Tu pode me jogar em qualquer país. Mesmo se eu não souber falar a língua deles. Talvez em dez anos. No máximo. Cinco anos talvez. Eu vire milionário de novo. Porque eu entendi o fundamento. Tipo assim. Ah. Me explica. Eu posso explicar para vocês. Como eu expliquei no episódio sete. Mas. A sabedoria. Ela é dificilmente transmitida através de palavras. Ela é vivida. E gravada dentro de nós. É uma coisa que é meio. Não é nem uma inteligência. Não. Ela está lá no teu cérebro. Não. É uma coisa que é meio corpora em tudo. Sabe? Tipo assim. Eu sinto. Ah. Eu vejo uma oportunidade. Eu vejo como é que construir. Como construir coisas que vão gerar riqueza. Então para mim está intrínseco. Foi o que o amigo meu me falou uma vez. Eu perdi o medo de. Por muito tempo eu tive medo. Medo de. De voltar para a pobreza. E por isso eu começava. A trabalhar pesado. Dezesseis horas por dia. Porque eu não queria voltar para a pobreza. E eu começava a acumular. 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 Eu parei de acumular no momento que eu entendi. Cara. Eu sei fazer isso aqui do zero. Do nada. Tipo assim. Eu não preciso mais temer. Por que eu estou temendo perder dinheiro? Sabe? Então. Só que demorou para cair essa ficha. Eu fui acumulando. Fazendo. Aproveitando oportunidades. Até que chegou lá. Final de 2018. E eu me vi. Me perguntando. Por que mais? Por que eu preciso de mais dinheiro? Por que eu continuo nessa corrida? Por que eu não paro de trabalhar? Por que eu estou trabalhando tanto? E daí eu fui perguntar para amigos meus. Que tinham muito mais dinheiro que eu. Amigos que tinham cinco. Dez vezes mais dinheiro que eu. Vinte vezes mais dinheiro que eu. E eu fui perguntar para eles. Cara. Qual que é o teu número? Até quanto? Até quanto? Ou seja. Tu vai trabalhar até ter quanto na tua conta? Basicamente isso. E cara. Todos eles sempre dobravam esse número. Sempre. Tipo assim. Cara. Não. Agora eu tenho 20 milhões. Eu quero ter 40. Não. Eu quero ter 50. Agora eu vou para o 100. Todos eles falavam a mesma coisa. Sempre era o mais. O mais. O mais. O mais. E eu percebi. Cara. Existe. É um episódio que eu estou até escrevendo. Por isso está bem claro na minha cabeça. Estou escrevendo para ser o próximo episódio do Vida Lendária. Que é a saída. Saindo da corrida de ratos. Porque existem várias corridas de ratos. A vida é um labirinto. E a gente quando sai de um. A gente está dentro de outro. Que é maior e mais complexo. Mais difícil de sair. E quando você sai dessa corrida de ratos. Que é conseguir. Não ter dinheiro para pagar o boleto dos próximos três meses. Por exemplo. Sair daquela corrida de ratos original. Que é. Tu trabalhando no vermelho para pagar. E eu fiquei nessa corrida de ratos durante anos e anos. Existe outra corrida de ratos. Uma corrida de ratos. Que continua sendo uma corrida de ratos. Só que agora tu está numa gaiola dourada. Com diamantes pendurados à tua volta. Mas é uma corrida de ratos. Porque tu continua correndo por mais. Tu continua correndo. Para ter mais. Para adquirir mais. Mais por mais. Sem ter. Necessariamente. Um grande porquê por trás disso. Então. Eu percebi que eu estava. Riscando a entrar nessa corrida. Uma corrida que eu conheço bilionários que estão nela. Então. Por que eu entrar nessa corrida? Tipo assim. O bilhão é muito mais difícil. Se tu pensar. Um milhão já é muito dinheiro. Mas bilhão, cara. É mil milhões. É muito difícil. Então. Quanto tempo eu vou ficar nessa corrida? Sabe? E aí depois do bi. Eu conheço bilionários que eles estão lá no bi. Eles estão pensando no 5 bi. Estão pensando no 10 bi. No 20. No 30. Quando é que essa corrida de ratos acaba? Sabe? Então. Foi aí que eu comecei a despertar um pouquinho mais. Para. Cara. Vamos fazer algo. Que. Empreender de forma mais consciente. Sabe? Tipo assim. Tem tanta coisa na nossa vida que é imposta. Que a gente nem se pergunta, né? Por exemplo. Por que uma faculdade. Toda faculdade tem que ter 4 anos? Será que a administração não deveria ser 6? 3 meses? 6 meses? Por que que eu tenho que trabalhar das 9 às 5? Sabe? Por que que esse horário é o horário definido padrão? Sabe? Por que que eu tenho que ir para a escola? Sabe? Tem tanto padrão que foi inserido na nossa cabeça. E um deles é. Cara. Tu tem que comprar uma casa. Tu tem que comprar um carro. Tu tem que. Tu tem que. Tanta coisa que nos imposta, né? Eu acho que. Acredito que. A gente estava falando de liberdade. Uma das liberdades. É se liberdade. Desses conceitos. Que são impostos por nós. Pela sociedade. Que nos fazem correr atrás de coisas. Que na verdade nós nem queremos. E o mais difícil. Que eu acredito. Para quem está começando. É se permanecer fiel. Ao por que começou. Porque eu percebo. Que a maioria das pessoas. Que começam no marketing digital. Elas começam com esse intuito de liberdade. Que tu prega. Elas começam com esse intuito. De passar mais tempo com a família. Mas elas se perdem no ciclo vicioso. De trabalhar. Para simplesmente gerar mais recursos. Gerar mais riqueza. Aproveitar mais oportunidades. E elas ficam anos fazendo isso. E como elas se perdem nisso. Elas não têm mais tempo para a família. Mais tempo para aquilo que elas faziam antes. Elas se veem presas em drogas. Em compras sem sentido. De várias coisas. E eu conheci muita gente. Que faturou milhões e milhões nesse mercado. Que perdeu tudo. Família e o dinheiro também. Então é algo que a gente tem que estar sempre se lembrando. Esse nosso porquê do iniciar. Muito foda. Porra, que aula, cara. E eu acho que reforçando o ponto que você falou. É o poder das boas perguntas. E do porquê. Acima de tudo. Porque o primeiro porquê. A primeira justificativa é muito fácil de dar. Mas se você continua cavando cada vez mais profundamente. Segundo porquê. Terceiro porquê. Quarto. Quinto. Porquê você faz o que você faz. Ou você decide fazer o que você faz. Mas a gente começa a sair dessa matrix imposta. Que eu falo que tem seis grandes peixes que fodem com a nossa vida. Que são os nossos pais, professores, padres, publicitários, políticos. E os pais, professores, patrões e patrões também. Então, são as grandes instituições. Lá, Napoleon Hill já falava de algumas delas. Naquele livro Mais Esperto que o Diabo. Que vão impondo todas essas verdades. E todas essas formas de pensar e agir. Automáticas. Que vão sendo reproduzidas de geração em geração. Você vai criando essas crenças. Lá, principalmente, até os sete, dez anos da sua vida. Muito ali. Pelo ambiente militar. E você leva para o resto da vida. Então, sempre se lembrar do porquê de fazer o que a gente faz. É algo fundamental em tudo. Não só em negócios. Mas, principalmente, porque o mercado digital é um mercado de muita imagem. De muita sedução. De muita mentira também. Porque, dependendo de quem está por detrás ali comunicando. E trazendo todos os gatilhos de persuasão. Consegue vender o que for. Mas, depois, a gente vê que não é muito bem isso. Principalmente, para a galera que está aqui começando. A galera que está dando os primeiros passos. Eu vejo muito a galera saindo numa prisão. Que é a prisão, talvez, corporativa. A prisão da CLT. Aquela prisão ali da vida, da corrida dos ratos. Como você descreveu. E vai para uma outra prisão. Que é muito pior. Que é a prisão do marketing digital. Que é uma prisão onde você está 24 horas conectado ali. É uma prisão onde você não tem mais um chefe. Mas, tem centenas ou milhares de chefes. Que são seus clientes. Que são seus fornecedores. É uma prisão onde você está dependendo das fórmulas e das estratégias. Dos grandes gurus. E aí, no final, você está com a vida muito mais cagada do que você estava antes. Porque faltou consciência. Faltou intenção. Então, você, que é um cara que já está nesse mercado há muito tempo. Já viu muita coisa. Já ganhou muito dinheiro. Já está empreendendo com consciência. Me diz quais são os principais aprendizados que você acha que vale a pena a gente falar aqui. Para a galera que está começando. Para não ter que cometer todos os erros que você cometeu. Que eu cometi também. Então, vamos falar um pouquinho do essencial. Porque uma coisa que eu defendo muito são negócios online minimalistas. Para ter esse estilo de vida mais pés descalços. Que eu trabalho tanto. Que é um conceito mais equilibrado. Mais intencional. Muito alinhado com os pilares que você trouxe da vida lendária. Me fala um pouquinho, assim. Se você pudesse dar um direcionamento inicial para a galera que está começando. Por onde você traria? O primeiro deles foi o que a gente já falou. Não esquecer o porquê. É muito fácil esquecer o porquê. Tem uma frase que eu repito muito. Porque ela mesmo já diz que deve ser repetida. Que é. Nós devemos ser mais lembrados do que ensinados. Então, você precisa continuamente ser lembrado do seu porquê. Porque é muito fácil de esquecer o seu porquê. Quando a gente entra nesse universo. Começa a aparecer tanta coisa, tanta oportunidade. Que começa a surgir uma coisa chamada FOMO. Fear of missing out. Medo de perder algo. E daí começa... Eu conheço muita gente que fica perdida. E nem consegue estatar bem nesse mercado. Porque, cara, nossa, vamos fazer PLR. Não, drop está dando... Está com CTA baixinho ali. Vamos fazer drop. Vai para drop. Nossa, tem um cara que quer que eu lance ele aqui. Que é um cara bom e tal. Acho que vai bombar. Vou lançar ele. Nossa, o suplemento está vendendo um monte. Tem um amigo meu vendendo lá colagem. Vou vender colagem. E os caras ficam pingando de lugar em lugar. Por quê? Cara, eles querem buscar algo que vai funcionar mais rápido. Buscar um atalho. E não faz sentido. É isso. Por que que tu começou? Tu começou pela ganância? Ou tu começou por querer liberdade? Ou por querer ficar mais tempo com a família? Ou dar uma vida melhor para a tua família? Para os teus pais? E etc. Se lembrar do porquê é fundamental. Então, o primeiro passo que a gente já falou é lembrar do porquê constantemente. O segundo é exatamente isso que eu falei. Se você ficar pulando de galho em galho, você nunca vai desenvolver habilidades naquele assunto. Por exemplo, eu comecei com co-produção. E essencialmente com e-mail. Enviando e-mails para poder vender. Então, eu comecei... Todo o pessoal olha, por exemplo, para mim e pensa... Nossa, tudo que o Alan botou a mão, deu certo. O cara foi lá e estourou e tal. Cara, eu dizia numa palestra que eu dei em 2017. Eu falei que a cada uma coisa minha que deu certo, teve 20 que falharam, miseravelmente. E hoje, eu posso dizer que foram até mais. Deve ter sido umas 30 ou 40. E quando eu falo miseravelmente, é tu colocar energia, tipo, duas semanas pensando, botando dinheiro, botando esforço. E o negócio não virar nada, sabe? Coisas que fariam já desistir. E o meu primeiro lançamento... Tipo assim, a maioria das coisas que aconteceram na minha vida, eu não tinha a opção de... Não dar certo. Eu precisava fazer... Eu apostava sempre tudo que eu tinha. E isso é uma coisa que... Eu acredito que eu devo a muito do meu sucesso a isso. Saber queimar as pontes e me jogar de cabeça 100%. Por exemplo, quando eu resolvi ter a minha própria casa... Eu peguei o único dinheiro que eu consegui... Depois de trabalhar anos e anos e anos, que foi 13 mil reais... E eu resolvi que eu queria ter uma casa. Eu queria poder dar uma casa para a minha esposa. Para poder livrar ela, que os pais dela estavam separando. Ela estava muito triste lá. Quase entrando em depressão. E eu percebi que com 13 mil reais eu não conseguia construir uma casa. 13 mil reais era muito pouco dinheiro. 13 mil reais, na verdade, eu não pagava nem o pedreiro. O que eu fiz? Eu comprei material. E eu pensei... Eu vou construir essa merda. Eu comecei a olhar vídeo no YouTube. E eu construí uma casa com 45 metros quadrados. Meu pai me ajudava no final de semana. Precisei... Foi no terreno dos meus pais. Então eu tive que pegar umas paredes deles emprestadas lá. Porque senão eu não ia ter dinheiro para construir a casa. Fiquei cavando. Fiquei botando cano. Dá vazamento. Fiz a elétrica lá. Toda errada. Fiquei meio um monte de coisa. Um monte de vez. Mas não tinha outra escolha. Eu tinha comprado o material. Eu tinha que construir. E quando eu entrei no marketing digital, a mesma coisa. Eu estava no vermelho, no negativo. E conversei com um cara que era cliente da minha agência. Convenci ele de fazer um lançamento. Eu nem sabia que merda era esse lançamento. Mas eu vi que o pessoal botava quatro vídeos lá e vendia alguma coisa. Então eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer quatro vídeos de conteúdo. No último conteúdo que tu fizer, a gente fala... Abriu o carrinho. E a gente fez isso. Ele comprou o lead clicando no Impulsionar. Botou no Facebook Impulsionar. E eu fiquei escrevendo os e-mails lá. E ele botou, tipo, 30 mil reais. Ele teve que me pagar. Porque eu tinha uma dívida que eu tinha que pagar cerca de 15 mil reais todos os meses. Então ele pagou a dívida para mim. Para mim ser pago depois. E a gente abriu o carrinho. E o barulho foi de grilo. Não teve venda. Porque, tipo, a gente fez tudo errado. A gente não sabia marketing digital. A gente não sabia. A gente viu que o pessoal botava quatro vídeos. E no quatro vídeos ele vendia. Só que a gente não sabia nada, cara. A gente não sabia nada. E daí... O que eu fiz, né, cara? Tipo, não tinha... Eu pensei... Cara, fudeu. Tipo assim, era a minha única chance de entrar no marketing digital. E não tem como. Porque eu não tenho dinheiro para comprar tráfego. Eu não tenho dinheiro para fazer nada. E esse cara investiu tudo em mim, né? E daí eu fiquei lá pensando o que fazer, pensando o que fazer. Eu já estava duas noites sem dormir, criando os conteúdos, fazendo várias coisas. Apaguei em cima do teclado. Eu acordei desesperado. Tinha algumas vendinhas lá. Tipo, tinha, sei lá, 20 vendas. E eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora? Daí eu tinha comprado um curso do Conrado, que se chama Copy Samurai Express. E eu passei a noite toda varrendo a minha casa e escutando aquele podcast. E a minha esposa nem questionou, porque ela sabia que eu estava, tipo assim, frustrado ali, sabe? E eu fiquei lá. Eu ficava reescutando e reescutando várias vezes aquele Copyright Express. E toda vez que me gerava um insight de alguma headline, de algum contexto ali, eu escrevia num caderno. Eu lembro de dormir essa noite. No outro dia de manhã, eu comecei a disparar e-mail pra galera. Disparei e-mail pra quem viu, pra quem não viu, com as celllines que eu tinha criado lá. E apaguei, fui dormir. Fui dormir, era umas, sei lá, umas 10 da manhã. Acordei uma hora da tarde, meio-dia. E eu olhei daí na conta da Hotmart, tinha um monte de venda. Tipo, a gente já tinha feito, sei lá, quase seis dígitos, sabe? Com os e-mails que eu disparei. Eu fiquei louco, né? Eu comecei a disparar um monte de e-mail. Um monte de e-mail, um monte de e-mail. E a gente conseguiu bater ali, na reabertura, os múltiplos seis dígitos, né? Primeiro lançamento. Um lançamento que já tinha sido cagado. Mas que eu não desisti, porque era meu all-in. E tudo na minha vida foi sempre all-ins. Sempre all-ins. Depois eu consegui bater recorde de venda no e-book, porque eu só vendi esse e-book e minha esposa estava no hospital, internada, precisando de dinheiro pra cirurgia. Eu não sabia subir uma conta no Facebook, eu não sabia subir anúncio. Eu entrei em contato com os amigos, falei com o meu sócio, pedi pra ele, cara, eu posso transformar esse e-book aqui do bônus em um produto pra ele poder vender? Eu preciso pra pagar a cirurgia da minha esposa? Cara, vai lá, vai fundo. Fui lá, conversei com amigos, comecei a subir campanha, fazer um monte de coisa pra conseguir dinheiro pra pagar a cirurgia dela. E por conta disso, eu aprendi Facebook em duas semanas. 14 dias eu sabia, eu tava dominando o Facebook, aprendendo um monte lá, porque eu tinha que pagar uma cirurgia. Então, eu ganhei prêmio daí da Hotmart pra poder viajar pra eles com tudo pago, porque eu tinha sido uma das pessoas que conseguiu mais rápido alcançar 150 graus com e-book, de ticket bem pequeno. Mas por quê? Eu tinha um grande porquê, né? Minha esposa estava no hospital, eu precisava pagar a cirurgia pra ela. E assim foi. As coisas da minha vida sempre foram assim, sabe? Tipo assim, então esse meu sucesso foi na pressão. E aqui, eu sei que isso pode ser meio louco, mas, cara, não tem, é muito difícil. Aí o cara falou, a cenoura atrás, exatamente. É muito difícil fazer algo acontecer sem uma cenoura atrás. E eu sempre tive cenouras muito grandes atrás. Como eu não gosto de sentar numa cenoura, eu sempre corri muito dessas cenouras. E eu acredito que as pessoas, nesse sentido, as pessoas precisam se jogar, sabe? Tipo assim, tem que ser vida ou morte o que tu vai fazer, sabe? Cara, ou eu faço isso aqui, ou eu morro. Agora, por exemplo, eu tenho dois sócios meus, ou três sócios aqui, escutando essa live. Eu botei na minha cabeça uma coisa. Ou eu consigo criar empresas onde eu não estou mais nas operações, somente no estratégico como conselheiro, ou eu fecho todas as minhas empresas. 100%, fecho todas elas. É assim. Não tem. E são meses. Tipo assim, eu vou fazer isso durante três meses. Se as minhas empresas não rodarem sem mim nelas, apenas como conselheiro, eu vou fechar 100% das minhas empresas, vou ficar um, dois anos sabático. E agora, meus sócios estão aqui. Eles vão ter que fazer acontecer, entendeu? Então, porque é assim, entendeu? Eu me coloco numa condição onde não existe erro, entendeu? Eu preciso fazer, eu preciso fazer acontecer. Não existe como, erro vai existir. Não existe como falhar. Porque a falha é algo que eu não aceito. Então, uma coisa que as pessoas estão começando, elas precisam se colocar nessas posições. E eu entendo que vai ter pessoas que, por exemplo, vão ficar com os dois pés em cada canoa. Então, quando essa canoa aqui começar a funcionar, eu vou para ali. Para mim, não funciona isso. Eu preciso me jogar 100% dentro. Quando, por exemplo, eu fiz esse lançamento do Inglês Winnery, que funcionou, desse curso de inglês, eu recebi ali, tipo assim, 30 mil reais, 40 mil reais, porque ele teve que me descontar alguns meses, né? Que ele me pagou. E minha agência, uma coisa incrível aconteceu. Que foi assim, eu sempre tive cliente ruim. Sempre tive cliente ruim na minha agência. Eu tinha uma agência de site. Como eu estava fazendo esse lançamento, eu comecei a dizer não para um monte de gente que estava chegando. Quando eu dizia não para eles, eles diziam assim, não, mas, cara, eu te pago o dobro. E eu pensei, puta, era só ter dito não durante cinco anos. Eu fiquei vendendo site por 500 pila. Tô polendo não, né? Era só ter dito não. E daí começou a aparecer cliente bom na agência, sabe? Eu demiti todos os clientes que estavam ruim. A gente estava cheio de cliente bom. A agência sempre deu prejuízo durante anos e anos e anos e agora estava dando lucro. Sabe o que eu fiz? Fechei a agência. Com um monte de cliente bom querendo entrar. E daí a minha esposa falou, por que isso? Minha mãe ficou louca, né? Estava louco. E o cara desse curso de inglês, ele falou, cara, agora só daqui a oito meses eu quero lançar. E eu, cara, vou ter que dar um jeito. Eu tenho 30 mil reais. Meu custo de vida, na época, era uns 5 mil reais. Tenho 6 meses, mas eu preciso investir em anúncios, em coisas assim. Então, comprar cursos. Então, eu vou ter menos tempo. Beleza, tem que dar um jeito. Me joguei de novo. Então, tudo que eu fiz sempre foi assim. Quando eu comecei, por exemplo, a Neon Life, que foi uma das empresas que o pessoal me conhece, eu tinha várias empresas dando super certo. Eu já tinha empresa faturando um milhão. Eu peguei e saí da sociedade. Eu nem vendi na parte do meu sócio. Falei, cara, fica com tudo aí. Eu vou focar nesse negócio aqui. Por quê? Eu sabia que esse negócio aqui precisava de 100% da minha energia. Eu saí de outras três empresas, foquei numa só. E ela estourou, né? Foi uma das maiores empresas do marketing direto de produtos físicos. Então, eu sempre queimei muito a ponte. E eu acho que esse é um aprendizado que as pessoas... Eu diria pra mim mesmo, cara, vai lá. Isso aí, queima a ponte. Então, lembre-se do seu porquê continuamente, que a gente falou, né? Pra não esquecer. Cara, queime as pontes. Tipo assim, se joga naquilo que você acredita de verdade, sem ter chance de falhar. A falhar significa só morte. E eu gosto de fazer isso. Quem agora? Se eu falhar em ser um bom conselheiro e criar um bom time de gestores e diretores nas minhas empresas, isso quer dizer morte das minhas empresas. Porque eu vou realmente fechar todas elas. Então, será que eu vou falhar? Eu acho bem difícil. Porque não pelas empresas, mas pelas vidas das minhas empresas. Pelas pessoas que dependem delas pra poder sustentar suas famílias. Então, é muito difícil eu falhar. Então, isso quer dizer que daqui a... Eu já tô fazendo praticamente 100% isso, mas daqui a 60 dias eu vou ser apenas um conselheiro nas minhas empresas. Nem diretor vou ser. Então, por quê? Porque não existe chance de eu não conseguir isso. Se eu não conseguir isso, é falhar. Falhar significa um monte de família sem um trabalho. Então, se colocar em posições que você não pode falhar. Você vai ter que... Cara, vai ser estressante, vai ser difícil, só que isso vai aumentar a sua chance de sucesso lá em cima. Então, é uma coisa que eu... É uma lição pra mim. Eu sei que não é pra todo mundo, nem todo mundo vai ter estômago pra isso. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E outra lição também é focar em uma coisa. Por exemplo, sempre que eu fiz uma coisa, eu abri mão das outras. Eu disse não pras outras. Então, por exemplo, vou focar no marketing digital. Tem gente que manteve a agência, manteve outras coisas. Eu larguei minha agência. Minha agência que finalmente começou a dar lucro, eu... Não, tchau, não quero. Porque eu vou focar... De algum jeito eu vou fazer funcionar no marketing digital. Eu não sei como, mas eu vou fazer isso funcionar. Quando eu decidi fazer... Ir pra outro negócio, que era mexer com produtos físicos, eu disse não pra todos os meus infoprodutos. Eu disse não pra vários infoprodutos que estavam rodando. Empresas, como eu disse, empresas que faturavam um milhão por mês. Eu disse, cara, não posso mais socar isso aqui com vocês. E fui pra produto físico. Saí do produto físico, agora comecei a pensar em equity. Cara, larguei todas as minhas empresas que não tinham possibilidade de gerar equity. E comecei a focar em geração de equity. Informação de equipe, informação de empresas maiores. Então, novamente, abri mão de muito dinheiro. Então, muito, muito, muito dinheiro. Muito poder, muito status. Pra focar em outra coisa. Então, eu já tinha uma empresa que eu criei. Eu formei uma empresa que faturava múltiplos milhões por mês. E eu... Não, cara, não é isso que eu quero fazer mais. Eu quero fazer outra coisa. Falei com os meus sócios. E saí fora. Por quê? Agora eu tô 100% focado nisso. Minha empresa é totalmente diferente. E vou criar isso. Então, nesse momento, por exemplo, eu quero me conectar mais com a minha parte espiritual. Me conectar mais com a sabedoria. Então, isso vai ser bom também sobre os meus sócios. Porque eu vou trazer... Eu quero ser um clear thinking pra eles. Tipo, eu não consigo falar... Um pensador claro. Tipo, em português tem coisa que estraga totalmente, né? É, sempre. Então, tipo assim, eu quero ser um grande pensador nas minhas empresas que eu sou conselheiro. Quero chegar lá e dar o conselho certo pra eles. E, cara, acontece isso direto. As empresas estão indo pra um lugar. Eu falo, cara, só faz isso, isso, isso e isso. E a gente decola. Pum, vai lá e pum. Muda totalmente o resultado. É isso que eu quero fazer, sabe? Tipo assim, chegar e dizer, a gente vai fazer isso, isso e isso. Todas as empresas... Hoje eu tenho três ou quatro empresas. Todas elas se conectam. Uma se presta serviço pra outra e também com possibilidade de prestar serviço pra terceiros também. Então, todas elas estão se ajudando. E eu fico pensando, não, aqui... Esquece isso aqui. Mexe aqui porque ajudando essa, ajuda essa e a gente quer essa e pra cá. Então, é isso que eu quero fazer. E pra isso eu preciso ter tempo. Eu preciso ter tempo pra pensar. Não posso estar na operação. Eu adoro. Por exemplo, eu sou um cara que adora programar, por exemplo. Eu gosto de código. Mas eu entendi que pra... Eu nunca ia ser um maravilhoso programador. Eu sempre ia ser um programador mediando pra bom. Eu percebi, não, cara. Isso não é minha zona de genialidade. Isso é uma zona que eu sou bom. Talvez ótimo. Mas não sou gênio. O que que eu sou gênio? E essa é uma pergunta que eu aconselho vocês a se fazerem frequentemente. Porque todos vocês que estão me escutando aqui são gênios em alguma coisa. Todos, sem exceção. Eu descobri que todas as pessoas... Eu achava que algumas eram gênios. Não, todas as pessoas. Sem exceção, são gênios em alguma coisa. Agora, você tem que descobrir qual que é essa zona de genialidade que você possui. De que forma ela pode gerar valor pras outras pessoas. De forma que você ganhe recursos com isso. E recursos pode ser fama, dinheiro, o que você quiser. E daí eu comecei a perceber, cara. Eu sou muito bom pra analisar problemas complexos e deixá-los extremamente simples. Sempre. Eu sempre tive muita facilidade de entender coisas complexas e deixá-las simples. E, inclusive, é isso que eu fico... O tesão que eu tenho de fazer o Vida Alindar é isso. Eu pego conceitos que são extremamente complexos. Extremamente complexos. Que eu tenho que estudar eles de forma extremamente profunda. Eu vou falar uma coisa sobre psicologia. Eu vou lá. Eu leio livros de psicologia pesados e tal. Converso com amigos meus que são psicólogos. E tento quebrar isso de uma maneira que fique fácil de entender. Então, é isso que é a minha zona de genialidade. Eu consigo ter uma visão do todo. E simplificar pra que qualquer pessoa consiga entender. Então, essa é a minha zona de genialidade. Então, entender coisas complexas e torná-las fáceis. Como é que eu consigo fazer dinheiro com isso? O meu é fácil, né? Eu pego qualquer problema e simplifico pra potencializar minhas empresas. Então, lembre-se do seu porquê. Queime suas pontes. Foque em poucas coisas, porque você não vai conseguir fazer tudo. E busque constantemente. Onde é que eu sou um gênio? Porque vai ser aí que você vai ganhar dinheiro sem esforço. Porque isso é um lema meu. Tudo que eu faço hoje em dia tem que ser sem esforço. Tem que ser orgânico. Por muito tempo eu fui ali, testa de ferro, batendo. Trabalhando 16 horas por dia. Sábado, domingo. Anos. Isso. Hoje, cara, não quero trabalhar centenas de horas. Eu não quero ficar me quebrando. Ah, tem que... A gente tá fazendo lançamento. A gente tá fazendo do isso. Fazendo um produto novo. Tem que virar a noite. Beleza, vira. Mas não é isso que eu quero pra mim. Então... Eu cada vez mais tenho trabalhado menos e ganhado mais. Por quê? Porque eu tenho trabalhado nas coisas certas. Então se você buscar essa zona de agilidade, você vai conseguir encontrar um trabalho que você vai se sentir bem fazendo. Que vai precisar trabalhar menos. Que vai gerar muito resultado. Muito mais valor. E ainda vai gerar muito mais recurso. Que aula. Que aula. Muito bom, cara. E é muito legal ver. Ficou claramente aqui, pra mim, ficou claro que você entrou na sua zona de genialidade e no estado de flow. Onde você veio trazendo suas experiências, sua sabedoria. E fui vendo aqui os comentários da galera e é muito bonito presenciar isso. E quando a gente encontra um trabalho onde a gente tem situações dessas, onde a gente consegue promover o máximo de situações, onde a gente consegue explorar essas nossas zonas de genialidade, esses nossos estados de flow, é, na minha opinião, uma vida lendária. É onde a gente realmente sente que o nosso tempo está sendo doado e implementado de uma maneira a gerar valor na vida de outras pessoas. Então, parabéns aí, cara. Dá pra sentir que você tem conquistado muito isso e trazido isso pra sua vida. E é legal você ter falado de todos esses elementos que eu vejo que é uma dor muito grande hoje pra galera que tá começando. É encontrar essa única coisa, é encontrar uma pegada mais essencialista, mais focada, porque são muitas opções, né? É muita confusão, é uma selva pra quem tava acostumado a fazer PowerPoint, apertar botão ali na CLT e fala, vou começar na internet. Porque todo guru fala que é fácil, todo mundo fala que é simples, todo mundo fala que em sete dias eu vou estar milionário, então vou começar aqui. E aí, quando começa, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo, né? E eu acredito que uma das meus propósitos e zonas de realidade é também desmistificar um pouco isso, simplificar e democratizar os primeiros passos. Porque realmente a internet é um caminho maravilhoso pra todo mundo que tá começando, mas a gente não pode ser naive, inocente e acreditar que vai ser tudo muito fácil, né? Porque eu acho que dentro de tudo que você falou, indiretamente, tem essa questão da resiliência, tá muito forte aí em tudo que você faz, né? De a gente ter um porquê forte pra nos permitir ser mais resilientes, ser mais persistentes aí na nossa arte. E, acima de tudo, paciência, que é uma coisa que eu acho a nossa sociedade, a nossa geração imediatista, querendo resultados rápidos, tudo pra ontem, acabou que não tem feito as pazes com essa palavrinha, né? Paciência. E quanto mais pessoas sábias eu converso, conheço, eu vejo que a humildade, a paciência, a entrega, são características que eu vejo se repetindo muito, né? E eu amo estudar filosofia e eu vejo que isso é algo que, principalmente no Zen, aparece muito forte. E teve uma historinha que me inspirou muito, que é a história do bambu, né? Que eu não sei se você conhece, mas o bambu é uma árvore muito sábia nesse sentido, porque o bambu, durante cinco anos, ele só fica um brotinho, desse tamaninho aqui, 20 centímetros, só criando raízes. Cinco anos criando raízes, raízes, raízes invisíveis, né? Ninguém sabe que tá criando ali umas raízes sólidas. E aí, depois de cinco anos, em poucos meses, o bambu dá aquela espigada rápida e cresce 20 metros. Então, eu acho que o bambu, nesse sentido da gente criar boas raízes, né? Criar bases sólidas. E o que são essas bases sólidas? Você ter clareza nos seus valores, ter clareza do porquê de você estar fazendo o que você faz, fazer com uma intenção, não apenas de ficar pulando de galho em galho naquela boa oportunidade, né? Pra ganhar mais dinheiro, crescer mais rápido, mas fazer algo que realmente possa ser construído pra durar, né? E ser um legado, como você falou, que pode ser tanto uma empresa, quanto uma família, quanto um livro, quanto um podcast. E dentro dessa dinâmica, eu vejo que a paciência não é algo que eu encontro em vários empreendedores digitais, principalmente a galera que tá começando, né? Então, o que você diria pra galera que já tá entrando querendo resultado pra ontem, ou que precisa ter resultado pra ontem? Como equilibrar esse paradoxo de estar com a cenoura grande atrás, vindo forte, você tem que ter resultado, mas ao mesmo tempo construir algo que dure, que provavelmente vai ter um tempo de maturação maior, né? Que não vai ser de um dia pro outro, né? Então, como que você vê esse paradoxo aí pra quem tá começando? Eu vejo que existem dois caminhos, e existe o caminho onde você pode focar na construção de um processo que vai gerar resultados maiores, que é o bambu, a história do bambu. Você pode, o que acontece? Você pode, cara, eu quero que esse meu bambu aqui, de alguma forma, cresça no primeiro mês. Tu vai ali, de alguma forma, sei lá, vai regar com alguma coisa diferente, o negócio cresceu. Ele cresceu um metro, ele caiu pro lado. Por quê? Ele não tinha base. Agora, tu pode ficar trabalhando no processo, e criar raízes profundas, e depois crescer de uma maneira sustentável e bem maior. Agora, vamos, saindo da analogia, indo um pouquinho pro mundo real. O que é esse bambu que cresceu um metro e caiu? Cara, vou fazer um drop, porque eu preciso levantar uma grana. Cara, tá, beleza, vai lá, faz uma graninha, mas entenda que esse bambu vai cair. Entenda que não existe sustentação naquilo que você tá fazendo. Ah, eu vou pegar e vou criar uma oferta aqui, bem agressiva, pra uma cápsula. Beleza, vai lá, só que entenda que tu tá nesse jogo por dinheiro, e unicamente por dinheiro, pra te fazer uma grana, e assim, vai ser temporário, porque o Facebook vai bloquear tuas contas, porque a Anvisa vai mudar alguma coisa na legislação que vai te atrapalhar. Se for drop, em algum momento, vai ficar difícil de trazer pra cá, ou vai ter alguma mercadoria que, de alguma forma, vai ser extraviada e vai ter que pagar dinheiro por conta disso. Se for, sei lá, PNR, tu vai pegar ali um produto que não vai gerar transformação, que vai gerar, porque a maioria deles são só promessas, né? A entrega é nada. Então, tu vai ter muita reclamação, tu não vai construir um LTV, tu não vai ter clientes comprando mais vezes, então tudo isso é um bambu que não tem raízes, mas tu quer que ele cresça rápido, ele cresce, beleza, e ele cai. Então, ele não tem sustentação. Então, isso é estar jogando o jogo do dinheiro rápido, que é o caminho 1. E não tem problema nenhum jogar esse jogo. Eu aconselho muitos de vocês, inclusive, a jogarem esse jogo, caso vocês queiram, precisam de resultado financeiro rápido. Às vezes, é o caminho que realmente vai ser mais rápido de fazer algo. E existe o caminho do bambu criando raízes por cinco anos para depois crescer. Nesse caminho, a gente não foca no resultado, a gente foca no processo. Como assim, a gente foca no processo? Por exemplo, tu vai estudar copy. Só que tu não vai estudar copy, estudar gatilhos mentais. Tu vai ir para grandes copywriters, Dave Will, vai estudar Breaking Tool Advertising, do Eugênio Schwartz, tu vai lá para a raiz. E a gente vai entender realmente o que é copy. A gente começa a virar um copywriter. Quando tu daqui a pouco ficou ali plantando raiz, tu vira, por exemplo, o meu sócio, João Campos. Ele é um cara que ficou lá no processo, aprendendo a ser um bom copywriter. Hoje, ele é o melhor copywriter do Brasil. No segmento que ele atua, que é advertoriais. E eu acho que está se tornando o melhor copywriter em VSLs, que são os vídeos de venda. Mas ele ganhou já milhões e milhões. Mas por quê? Ele ficou anos lá, ficou dois anos, fazendo a raiz dele ficar bem sólida. Aprendendo muito. Quando você está focado ali em fazer grana rápida, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não fica bom em nada. Você consegue apagar vários incêndios. Mas você não fica bom em alguma coisa. Vamos pegar outro exemplo. Pedro Sobral. Ele desenvolveu a habilidade de tráfego e ficou focado naquilo, por anos. Por anos, ele era só o carinha do tráfego. Só o carinha lá que fazia tráfego para o Mairo, para outras pessoas. Mas não ganhava muito dinheiro. Só que ele entendeu que ele estava jogando o jogo do processo, o jogo do bambu com raiz profunda durante cinco anos. Quando ele começou a lançar aquela comunidade de Sobral e começou a botar mais energia naquilo, deu um ano, um ano e meio, ele estava faturando 10 milhões no lançamento, abrindo carrinho, só dizendo assim, compra aqui. E com sustentabilidade. Agora ele tem lá uma legião de fãs, ele fatura oito dígitos, mais de 10 milhões cada vez que ele abre o carrinho, fazendo algo que ele gosta e melhorando cada dia mais. Mas ele focou no processo. Não tem como fazer aquilo que ele construiu do dia para a noite. Por dia para a noite, você vai lançar uma capsa, vai lançar um PLR, vai lançar um drop e está tudo bem fazer isso também. Desde que você entenda o jogo que você está jogando. Agora, onde é que está o problema? Aqui a gente tem o 1 e tem o caminho 2. Tem muitas pessoas que estão jogando o caminho 1 e acham que de alguma forma tem como fazer o caminho 2. E elas colocam na cabeça, não, eu estou fazendo o drop aqui, estou fazendo o capsa, mas eu vou criar uma marca junto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E elas não fazem nenhum nem outro. E daí só perdem dinheiro. Eu conheço pessoas que faturaram próximo de 100 milhões de reais que faliram no mercado de encapsulados, por exemplo, porque tentaram fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, entenda qual jogo você vai jogar. Não existe certo ou errado. Você pode jogar o jogo da grana rápida, mas entendendo que é jogo da grana rápida e que vai morrer rápido também. Ou já começa a jogar o jogo do processo. Perfeito, perfeito. Focar no sistema, focar no processo é que vai te trazer essa sustentabilidade. Agora, meu rei, deixa eu te perguntar uma coisa que você me falou que está fazendo esse movimento agora de sair da operação para ficar mais no borde de aconselhamento e conseguir mais tempo para seu desenvolvimento espiritual. Me fala o grande porquê por detrás disso. Como que você chegou hoje, nesse momento da sua vida, a tomar essa decisão e ser uma decisão tão sólida e forte como foram as outras? Ou é isso ou é a morte das suas empresas. Por que você tomou essa decisão hoje? Porque é a única forma de fazer, criar tempo para eu poder colocar a minha energia naquilo que eu considero, nesse momento, algo com maior valor. A única coisa que a gente tem é tempo. Dinheiro pode perder e conseguir de novo. Mas tempo a gente não consegue. Então, para mim, não faz mais sentido, por exemplo, trabalhar por mais. Por exemplo, eu estou criando as empresas que com certeza vão ser gigantescas, mas eu não estou criando porque elas vão ser gigantescas. Eu estou criando elas pelo impacto que a gente está causando e pelas vidas que a gente está transformando nesse período. Mas eu percebo que se eu voltar, eu já fui CEO da Nelife, por exemplo, durante dois anos e meio, e lá eu já tinha meus diretores abaixo de mim, eu já tomava, eu era mais na decisão, né? Mas, assim, eu era, constantemente as coisas chegavam até mim para me resolver. Mas nem isso eu quero mais. Então, nem CEO eu quero mais ser. Eu quero ser só, fazer parte do conselho para poder ajudar na tomada de decisão. Por quê? Porque eu percebi que existem coisas que são ainda mais significativas na vida que eu quero perseguir. que é entender um pouco mais sobre mim, sobre minha vida, ter mais tempo com minha esposa, ter mais tempo com meus amigos, ter mais tempo para pensar, para me conectar mais com o divino, com a parte espiritual, com aquilo que é transcendental. Então, eu percebo que eu estou só começando, sabe? Teve um tempo, em 2018, que eu pensei, cara, eu posso morrer agora, porque eu vou morrer sorrindo, sabe? Tipo assim, eu estava muito feliz. Eu tinha conquistado tudo, eu tinha amigo em volta de mim. Eu sempre sonhei, porque eu sempre fui um cara que, tipo assim, sempre pensei muito de forma diferente, né? Então, no meu bairro, onde eu frequentava, as pessoas não conseguiam, eu não conseguia me conectar com as pessoas. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E quando eu cheguei, tinha um dia que eu estava, era domingo, eu tinha passado com um cachorrinho, eu dei, eu dei tchau, assim, abanei, porque o meu sócio morava no mesmo prédio que eu. Daí eu subi lá, tomei um café com ele, troquei uma ideia com ele dos negócios, aí a gente falou de alguns livros que a gente estava lendo, e daí eu fui pegar o elevador e pensei, cara, tá perfeito, essa vida tá perfeita demais, tipo assim, posso morrer agora, tá ligado? Tipo, deu, virei a vida já, tipo, e todo dia eu pensava isso, cara, virei a vida. 2018 já, isso, né? Virei a vida, virei a vida, virei a vida, virei a vida. E chegou um momento, cara, mas daí eu sinceramente achei que beleza, cheguei no auge da minha vida. Nada vai ser melhor do que isso. E daí eu comecei a entender que, na verdade, eu estava desse tamanhozinho, tipo, eu estava, como eu falei, a vida é um labirinto, né? Eu tinha, assim, trocar, então assim, eu abri a porta do próximo labirinto, que era muito maior e mais complexo. E eu pensei, cara, agora vai começar, sabe, a brincadeira. E é bem provável que daqui a 10, 12 anos, 15 anos, 20 anos eu vou dizer, cara, agora vai começar a brincadeira, porque a vida são vários labirintos dentro de vários labirintos. E eu consegui sair dessa corrida de ratos e consegui liberar um labirinto, o próximo labirinto. E, inclusive, é engraçado falar isso, porque eu sempre fui apaixonado por labirintos, eu gostava de desenhar quando era criança, isso. E quando eu vi, hoje eu me sinto assim, cara, eu estou no início de uma nova jornada. Então, para essa nova jornada, novamente, eu preciso queimar uma ponte. Eu preciso queimar esse Alan que fica horas e horas a frente do computador trabalhando, eu preciso virar outra pessoa. Então, eu preciso matar essa minha versão e me tornar uma versão que eu considero que vai me levar para uma posição de menos, aí que está, né? A gente pensa assim, não, agora tu vai ser mais, não, eu quero ser menos. Então, para mim ser menos, eu preciso me desconectar de várias coisas. Então, por isso que é essa questão de eu me desligar um pouco das minhas funções, porque eu estou numa jornada de ser menos. E para essa jornada de ser menos, eu preciso me dedicar um pouco mais para o meu interior, para outras coisas que são diferentes daquilo que eu vinha fazendo. Cara, muito bom. E é muito bonito te ouvir falando isso, porque acho que é muito libertador para muitas pessoas que nem percebem, mas já são milionárias. Porque se a gente olha, o grande porquê de você estar fazendo esse movimento é para ter mais autoconhecimento, para reconectar ainda mais profundamente com o divino, para ter mais tempo com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. A gente não falou nada aqui fora do acesso de qualquer pessoa comum. A gente não falou para você comprar mais casas e viajar para mais lugares e ter mais luxos. Então, é isso que diversificou aquela historinha do pescador e o empresário de Harvard, que às vezes a gente já tem tudo que precisa nas nossas mãos, acessível, mas só que a gente não valoriza nessa busca constante do mais. E quando a gente chega lá, ou por porradas da vida, ou simplesmente por estudos e sabedoria mesmo, maturidade, a gente olha e fala, nossa, deixa eu aqui reequilibrar e repriorizar o meu bem mais valioso de todos, que é o tempo, minha atenção, minha energia, para aquilo que realmente faz a diferença. E aí a gente volta para o mais simples, a gente volta para o mais básico. E é muito bonito ver essa atitude de humildade diante da imensidão que é o desenvolvimento humano. A cada porta que a gente abre, são milhares de outras portas que são abertas, e esse caminho é infinito, porque nós somos um pequeno grãozinho diante da complexidade das possibilidades. E a natureza, que eu vi que é uma das suas paixões, eu acho que nos traz muito isso. É que quando você para diante de uma montanha, ou você dá uma remada no meio do mar, e você vê, cara, eu não sou nada, tudo aqui na minha frente é muito maior, mas ao mesmo tempo está tudo conectado. Então, é muito bonito ouvir isso de você e ver que você está nessa jornada aí, com um propósito, uma intenção muito bonita. E, cara, para finalizar, porque nem vi a hora passar aqui, foi muito rápido, uma pergunta que eu queria te fazer. Hoje tem algo aí forte na sua vida? Você tem clareza de um medo hoje que está presente aí contigo? Medo. Meu único medo é voltar para uma vida mais inconsciente, para uma vida onde eu esteja correndo atrás do mais. É estranho, né, falar isso. Tipo, o meu medo é voltar a desejar mais. Olha que estranho, né? Tipo assim, porque é estranho. Eu sei que, tipo assim, é uma das coisas que a gente fala, tipo assim, a maioria das pessoas que estão escutando pode ser bem esquisito isso, né? Porque eu não tenho medo nenhum da morte. Na verdade, eu danço com ela todos os dias, sabe? Tipo assim, a morte é minha amiga. Porque a morte é a melhor ferramenta que você pode ter para entender aquilo que é fundamental na sua vida. Então, se a gente fica consciente sobre a nossa própria morte, que a gente pode morrer a qualquer instante, a gente começa a valorizar aquilo que realmente tem valor, que é a nossa família, que são as nossas conexões, que são várias coisas que muitas delas não mementam uma hora. Que não são conectadas com aquilo que a gente está todo dia buscando. Tipo assim, a gente fica... Vamos lá, uma pessoa fica oito horas no trabalho, vai pegar ônibus... Vou te ajudar a fazer um monte de gente se demitir aí. A pessoa fica oito horas no trabalho. Fica uma hora e meia, duas horas pegando ônibus. Dez horas. Fica daí quatro horas depois estudando na faculdade. Ou seja, praticamente o dia inteiro dela está voltado ao fazer algo que... Trabalhar em algo que ela nem gosta, não vai gostar depois. Ou nem vai existir depois, porque está tudo mudando constantemente. Eu já contratei mais de 120 pessoas, nenhuma delas eu pedi currículo. Então, as pessoas estão nessa rodinha. E para chegar num ponto... Pouquíssimas vão chegar no ponto que eu estou. De sucesso financeiro, sucesso profissional. Eu sei disso porque... Não porque eu sou foda, mas porque eu tive também o fator sorte. Todas as pessoas que de alguma forma têm dinheiro, houve o fator sorte envolvido também. Ele vai dizer, não, não acredito em sorte. Não, houve sorte. Eu consegui aproveitar muito bem essa sorte. Mas houve sorte, sim. Tem pessoas que não têm a mesma... A mesma possibilidade que eu tive. Não vão ter a mesma sorte que eu tive de ter oportunidades. Então existe o fator sorte. Então a maioria das pessoas não vão conseguir conquistar o que eu conquistei. Só que, sabe o que é mais maluco disso? É que... Ninguém precisa de nada do que eu conquistei para correr atrás de tudo que eu estou correndo atrás agora. É doido isso, né? Tipo assim, cara... Eu precisei conquistar para comprovar aquilo que eu já sabia. Porque eu já sabia que aquilo não era... Por exemplo, eu comprei um Porsche. Daí você pode pensar, nossa, o Alain é meio metido. Ou sei lá, o Alain gosta dessas coisas. Cara, eu comprei porque eu tinha condições. E um amigo meu queria vender. E eu pensei, cara, por que não? Vamos experimentar. Vamos ver como é que vai ser, sabe? Mas eu não tenho nenhum apego com aquele carro. Tipo assim, eu nem ando com aquele carro. Ando uma vez por semana. Uma vez por cada duas semanas. Porque meu coração não está nisso, sabe? Então vocês não precisam disso. Hoje em dia, eu diria... Ah, eu quero muito, muito, muito ser rico. Eu quero muito ser famoso. Vai lá e faz. Porque está muito fácil. Está fácil ser rico. Está fácil ser famoso. Está fácil conquistar poder. Conquiste isso para saber que não é sobre isso. Mas conquiste. Porque todo desejo que a gente não sacia, ele toma conta de nós. Eu gosto muito de ler um cara que... Ele é bem diferente assim também. Que é Oxo. Eu leio sobre várias caras diferentes, né? Mas Oxo, por exemplo, ele disse que... Toda vez que ele ia conversar com o padre, o padre queria conversar com ele sobre sexo. Toda vez que ele ia conversar com a prostituta, a prostituta queria falar sobre ele com Deus. Tudo aquilo que a gente não sacia, toma conta de nós. Então se você quer ser rico, se você quer ser famoso, se você quer ter poder, vai lá e tenha. Tenha para saber que não é sobre aquilo. Então, hoje eu tenho uma busca disciplinada por menos. Inclusive, eu tenho um áudio que eu escuto todos os dias. Eu sou um essencialista, que está lá no Spotify. Eu gravei porque eu queria me escutar todos os dias, porque a gente precisa ser mais lembrado do que ensinado. Então, todos os dias eu queria me lembrar dos conceitos fundamentais desse livro, O Essencialismo, para poder refletir sobre isso e analisar, me examinar. Sêneca mesmo disse que uma vida que... Sócrates disse que uma vida que não é examinada não é uma vida que merece ser vivida. E quando a gente começa a refletir sobre o que realmente faz sentido para nós, a gente começa a examinar se a nossa vida está de acordo com aquilo que faz sentido para nós. Então, por exemplo, eu escuto esse áudio porque eu sei que o mais está no menos. Então, eu tenho feito essa busca disciplinada por menos. Então, hoje, o meu medo é voltar a buscar o mais. É o único medo que eu tenho. Não tenho medo da morte, não tenho medo de nada. Ah, não tenho medo de perder todo o dinheiro. Já tive, foi muito tempo. Foi o principal motivador de eu ter continuado trabalhando. Hoje não tenho mais medo nenhum de perder meu dinheiro. Hoje, o meu único medo mesmo é voltar a buscar o mais. Perfeito. E para finalizar, o que está no topo da sua cabeça no sentido de... Ou um livro que você esteja lendo, um podcast que você esteja ouvindo, ou uma série que está te gerando valor forte para a gente conhecer. Uma coisa que está frequentemente na minha cabeça é a necessidade de não ter nada na cabeça. Tipo assim, eu tenho refletido muito sobre o quanto nós somos escravos da nossa mente. A gente acredita que nós somos esse ser pensante que está o tempo todo aqui sem parar, sabe? Eu tenho refletido muito sobre o quanto eu sou o observador por trás de todos esses pensamentos. Então, muitas vezes a gente começa a seguir algum pensamento na nossa cabeça porque simplesmente está ali, sabe? E uma coisa que está constantemente na minha cabeça é como me afastar disso, sabe? Por exemplo, eu parei de seguir todo mundo no Instagram aqui. É uma coisa meio radical. Mas por que eu fiz isso? Inclusive, penso em deletar aqui minha conta no Instagram. Nossa, que radical. Por quê? Nós somos, em boa parte, produto do nosso meio. E eu percebi que eu só seguia pessoas interessantes, pessoas que realmente geravam valor para mim. Mas eu percebi que, de forma inconsciente, eu estava me comparando com elas em alguma coisa. Nossa, ela fez isso? Por que eu não faço isso também nas minhas empresas? Ah, ele está fazendo isso. Vou fazer também. Nossa, tem isso aqui. E eu comecei a perceber que, tipo, o meu tempo que eu estou aqui no Instagram... Por que eu estou no Instagram? Eu estou no Instagram para poder compartilhar algumas informações que eu acredito que possam mudar a vida de outras pessoas. Então, não faz sentido eu estar aqui seguindo outras pessoas porque isso vai me influenciar nos meus pensamentos. Então, beleza. Eu vou fazer um detox. Então, hoje, o que está na minha cabeça é como eu consigo parar um pouco mais esse processo de simplesmente, compulsividade por pensar. Que é uma coisa que eu tenho muito, assim, sabe? E eu tenho feito isso através da meditação, através da contemplação, através do caiaque, através de trilha, através de coisas que me colocam. Por isso que eu gosto tanto também da natureza. Mas é algo que eu convido as pessoas a pensarem. O livro que eu tenho lido é um livro escrito no ano 1952, o Alan Watts, que fala sobre a era da... Essa era nossa da ansiedade, né? Só que ele fala em 1952 sobre tudo que a gente está vivendo hoje. Então... É algo que está muito forte na minha cabeça. Isso, sabe? Muito forte na minha cabeça. Então, quero começar algumas coisas bem malucas, assim. Quero começar a meditar uma hora por dia. Tem algumas coisas que eu vou começar a fazer diferentes, assim. Porque eu quero me desassociar mais ainda dos meus pensamentos. E isso vai me trazer mais clareza, inclusive, para poder trazer conteúdos de uma maneira mais clara. Muito bom. Cara, se você ainda não vivenciou essa experiência, eu acho que é muito... É muito relevante para esse seu momento de vida, que é o Vipassana, né? O Retiro de Meditação e Silêncio de 10 Dias. Porque lá você vai... É um curso, né? Você aprende a técnica Vipassana. E você vai receber uma ferramenta extraordinária para esse seu momento de vida. Então, super sugiro. Exatamente, assim, o que eu quero começar a fazer. Como é que eu vou fazer isso se eu estou lá nas minhas empresas, né? As minhas empresas dependem de mim. Então, por isso que agora eu tenho essa missão, sabe? De fazer elas funcionarem sem mim para que eu possa fazer um retiro de 10 dias. Um evento da Mindvalley, que eu acredito que eu não vou conseguir, mas é três semanas na Estônia. Então, tem coisas que eu preciso fazer que é importante para mim. Mas eu preciso que minhas empresas estejam rodando. Isso é o lindo do marketing digital, o lindo da gente... No mundo das automações, no mundo da alavancagem, né? A gente consegue criar negócios que vão gerar renda, uma renda suficiente para que a gente possa viajar, para que a gente possa ter uma vida confortável. não necessariamente a gente colocando 12, 14, ou mesmo 8 horas por dia. Então, é algo que vale a pena ser explorado, sabe? Duas pessoas que estão aqui nos ouvindo que ainda não trabalham com marketing digital ou que não trabalham em algum mercado que tenha essa alavancagem, porque não é só marketing digital que tem isso. Tem muita coisa que tem. Eu aconselho assim, cara, pensa. Pensa se sua profissão tem alavancagem. Se você está vendendo a sua hora, está errado. Se você quer, claro, ter essa alavancagem. Se você está vendendo a sua hora, está recebendo no final do mês um salário que tinha possibilidade de ter uma vida que você está confortável e está tudo bem, claro, beleza, entendeu? Não é uma vida que eu gosto de viver. Mas tem pessoas que vão querer esse tipo de vida. Agora, se você quer ter uma vida com mais liberdade, uma vida para conseguir desfrutar um pouco mais da vida e conquistar o que você quer, você precisa pensar sempre em alavancagem. E hoje, no mercado, eu acredito que o marketing digital é um ponto onde a gente tem muita alavancagem e a gente tem automações que nos possibilitam. E é uma vida com os pés no chão, uma vida com os pés na areia, mais tranquilos, mais equilibrados. E uma vida lendária. Cara, que live lendária. Eu vi aí que a galera toda falou várias vezes. Muito bom, cara. Foi muito especial para mim estar aqui, te ouvir. Fazer perguntas para você foi uma delícia passar esse tempo contigo aí. E como que as pessoas podem seguir aí esses seus pensamentos? O melhor lugar é o seu podcast, é o Instagram? Fala aí para a galera. O melhor lugar é o meu podcast. Eu vou começar a fazer um trabalho forte lá no YouTube. Eu acredito que, cada vez mais, eu vou sair aqui do Instagram ao ponto de realmente deletar minha conta. então, quem quiser continuar acompanhando um pouquinho dessa minha jornada aqui, me segue aqui no Instagram. Enquanto eu não excluir minha conta, eu vou largar algumas coisas por aí. Mas o trabalho que eu vou realmente ter como continuidade é o podcast, é onde eu acredito que eu consigo entregar. até porque esses conteúdos, essas coisas que a gente fala, que são coisas profundas, que se eu falar só uma frase, vai ser uma frase totalmente sem sentido. Por exemplo, eu falar simplesmente, mais é menos. Liberdade e felicidade é liberdade total da mente. Você vive num labirinto e toda a sua vida é baseada em ilusões. Eu posso falar várias frases aqui que são completamente verdades, mas eu preciso de horas para te mostrar isso, porque demorou anos para eu entender isso. E é bem provável que vai demorar anos para você também. Mesmo eu falando durante horas no podcast, não é o suficiente para você conseguir entender. Porque você só consegue entender de forma sábia através da auto-experimentação. Então, você não vai conseguir entender comigo te falando alguma coisa. Mas pelo menos eu te falando, eu te abro a mente. O Silvio botou aqui, né? Explosando a mente. Eu falando aqui, você abre a mente para pensar, será que essa maluquice que ele falou é verdade? E daí você vai experimentar por você mesmo. E daí você descobre se é ou não é verdade. Então, lá no podcast, o podcast para mim é a forma melhor de fazer isso. O que eu estou pensando em fazer? Pensando assim, cara, uma coisa que eu pensei, cara, isso não pode virar mais um trabalho. Eu criar conteúdo, estava virando de novo mais uma empresa. mais um trabalho. Não, não pode ser mais um trabalho. Então, o que é a minha ingenuidade? Pegar conteúdos, ler muitos livros, escutar muitas entrevistas, entender processos, botar na minha vida e conseguir botar isso em algum lugar para poder mostrar para as pessoas. Beleza. Onde é que eu vou fazer isso? Através dos podcasts. Onde é que eu vou botar isso? Vou começar a botar lá no meu YouTube também e vou começar a dar algumas entrevistas. Fazer algumas entrevistas com pessoas para consolidar aquele conhecimento lá. Porque daí a pessoa chega, a gente troca ideia. Então, a minha ideia vai ser o quê? Eu vou começar a pegar cada episódio do meu podcast, eu vou criar uma entrevista com alguém sobre aquele assunto. Vou começar com o porquê, gravando já esse final de semana, falar sobre os porquês nossos. Depois eu vou falar sobre quem é você, que é o episódio 2. Vou gravar com outras pessoas, a gente falando sobre o conteúdo e vai estar lá tudo no YouTube. Então, quem quer me seguir, lá no YouTube é garantido. Aqui no Instagram, me siga por enquanto, enquanto eu ainda tenho conta aqui. Perfeito. Muito bom. Vou botar os links todos abaixo, mas você encontra podcast em Spotify, Google, iTunes, tudo que é lugar, imagino, né? Ou tem uma preferência? Em todos os lugares. O Spotify, iTunes, ele está em todos os lugares. De boa. YouTube, só botar Alan, Nicolás. Alan, Nicolás. É, Alan, Nicolás. Depois eu vou botar, assim, Vida Lendária lá, para o pessoal encontrar. Mas, vamos lá. Excelente. Obrigadão aí. Foi um prazer. Obrigado. Foi muito especial. Parabéns aí pela jornada. E, galera, quem quiser seguir aí nessa busca de uma vida mais lendária, é só seguir o Alan. E obrigado, novamente, pela sabedoria, meu rei. Tamo junto. Tamo junto. Oração. Tchau, tchau. Valeu, galera. E aí, curtiu essa conversa com o Alan? Bom demais, né? O cara tem muita experiência de vida, um conhecimento riquíssimo, que, agora que ele plantou várias sementinhas aí na sua cabeça, está com você a bola para experimentar, vivenciar e, acima de tudo, se questionar em busca aí de uma vida mais lendária, de uma vida mais intencional, com mais foco, com mais importância para aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida, que é as coisas mais essenciais, né? Tempo com as pessoas que você ama, você valorizar aí esse bem mais escasso de todos e empregá-lo de uma forma que gere mais valor para ti. Então, se você curtiu essa conversa, dá uma olhada nos outros episódios aqui do Lifehacker Talks, que eu venho entrevistando diversas outras pessoas inspiradoras assim, como o Alan. E se você precisa de ajuda para começar na internet do jeito certo, se libertar aí das suas prisões hoje, mentais ou profissionais, conta comigo, existem vários formatos de transformação aí que você pode explorar na descrição. mais de qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem lá no arroba Ian P. Bosch no Instagram ou deixar o seu comentário aí abaixo, beleza? Seguimos na jornada e lembre-se que você só está a um passo descalço aí da sua liberdade. Conta comigo. Yee!